Fala, pessoal! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer mais essa questão aqui bacana pra caramba do Help Matemática Básica. Bom, se você está gostando desses desafios, é muito importante que você deixe a tua curtida pra mim aqui no vídeo. Aproveita, verifica se você está inscrito, se não tiver, inscreva-se. Se você já faz isso tudo, muito obrigado de coração. Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão de concurso, hein? Olha, questão de sequências lógicas. Consegue descobrir qual é o próximo número da sequência? Vamos lá. 1, 3, 7, 15, 31, 63. E aí? Qual é o próximo? Diga-me aí qual foi a opção que você marcou e qual foi a sua lógica. Vou adorar ler o seu comentário. Bom, pessoal, em questões de sequências lógicas, a ideia é você observar sempre o seguinte. Inicialmente, você sempre tenta isso, tá? Bom, do 1, você foi para o 3. É fácil observar que a gente somou 2. Beleza? 1 mais 2, está lá o 3. Do 3 para o 7, a gente acaba tendo aqui um balde de água fria, porque não somou mais 2, né? Somou 4 agora. Poxa, que pena. 3 mais 4 é que vai dar 7, né? Mas, ainda assim, é possível você, de repente, descobrir um padrão, tá? Mesmo que o padrão não seja somar sempre o mesmo número. Vamos continuar insistindo mais um pouquinho. Bom, estando em 7, para chegar em 15, é fácil ver que você somou 8. 7 mais 8, 15. De 15 para o 31, observa que você somou agora 16. Olha que interessante. Você somou, então, primeiro 2. Depois, você somou 4. Depois, você somou 8. E agora, você somou 16. Olha que interessante. Observa que está sempre somando o dobro do que foi somado anteriormente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, é de se esperar. Olha, 16 vezes 2, 32. Será que dá certo? Será que 31 mais 32 dá 63? Dá, né? Então, descobrimos o padrão da sequência. Olha que maneiro, gente. Então, agora, por fim, eu faço 32 vezes 2, que é 64. E devo somar aqui para obter o número que a gente precisa descobrir. Vamos lá? Então, olha só. Tendo o 63, basta somar o 64 e a gente descobre a resposta. 3 mais 4 é 7. E 6 mais 6, 12. Olha que maneiro, pessoal. 127, letra D. Maneiraço, né? E aí, curtiu? Gostou? Tamo junto. Um beijo grande no teu coração. Valeu. E aí, curtiu?